Música O SEAT foi prestar atendimento a um senhor de aproximadamente 50 anos na rua Ângelo Antônio Brandini no Jardim Casa Grande. Acabou o Oliveira, ele estava trabalhando ali e acabou caindo numa escada. Isso, entrou pra nós como ocorrência a queda de plano elevado. Chegamos no local, ele estava sendo amparado por alguns vizinhos, estava sentado, bem confuso, desorientado. Estava com uma contusão grande até, em região traseira do crânio e com um corte na mão direita. Os vizinhos relataram que ele estava na escada, rumando um portão eletrônico, perdeu o equilíbrio que é o de costa e bateu com a cabeça. Ali ele estava sozinho, então trabalhando sem nenhum ajudante, né? Isso, a princípio o que o vizinho disse, só estava ele trabalhando. Equipamentos de segurança também não foi visível ali pra vocês? Não, não encontramos, não havia nenhum com ele, só com a roupa do corpo mesmo. Excesso de confiança ali no caso? Olha, pode ser, pode ter sido também um mal súbito, passou mal, alguma tontura por causa do clima, vários fatores, né? É considerado grave ali então a situação dele, né? Sim, encaminhando para o Cristo Rei e ele estava bem agitado, vomitou bastante, teve amnésia no Kunar, não conseguia responder, estava assustado, não lembrava onde estava, não lembrava de praticamente nada. No mesmo horário, vários atendimentos, né? Teve uma outra situação que vocês foram também fazer o atendimento, o SAMU também estava logo na sequência, outra também. Hoje foi uma tarde de bastante acidentes aqui, né? Sim, teve um acidente no condomínio fechado aqui próximo, o rapaz também se acidentou lá numa construção, aí teve esse do portão, teve uma senhora que caiu também, coitada, tadinha, o piso molhado, o quintal molhado por causa do chuvisco, ela escorregou, veio a quebrar o nariz, uma onda de azar assim, vamos dizer, né? Vários no mesmo horário, engraçado que é tudo no mesmo horário, né? Sim, aí a nossa ambulância do SAMU ficou empenhada em todos eles praticamente. Dobrar a tensão e se for trabalhar numa escada, usar os equipamentos de segurança. Sim, que a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Uma escorregada, passou mal, deu uma tontura, um mal súbito, a gente está sujeito a qualquer coisa.